E aí pessoal, tudo bem? Trago com vocês hoje truques matemáticos. Vamos ver? Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visuals MT. Esse truque aqui é muito interessante, tá? Fica até o final do vídeo, tá? Vocês vão ver como é que é tão importante vocês aprenderem esse truque. Tá bom? Vamos lá. Fala que tá aqui naquela metrinha. Vamos lá. Primeiro passo aqui, ó. Fica interessante, tá? Se eu pegar exatamente o exemplo número 25, e elevar ao quadrado. Vocês vão aprender o seguinte, ó. 25 elevado ao quadrado. Vou fazer assim. Todo número que termina em 5, a regra é o seguinte. Ele vai ter sempre o final 25. Todo número que termina em 5, o final dele sempre vai ser 25. O que vem depois de 2 numa sequência? Não seria o 3? Então 2 vezes 3 é quem? 6. Acabou a questão. Se eu pegar 25 vezes 25, vai dar também 625. Vou pegar mais do outro número. Vou pegar aqui o número 45. Vou fazer aqui. Termina em 5. O final dele vai ser quem? 25. O que vem depois de 4 numa sequência? Não é 5? 4 vezes 5 é quanto? 20. Acabou a questão. É muito fácil. 9 e 5 ao quadrado. Termina em 5. Coloca em 5. O que vem depois de 9 na sequência? Não seria 10? 9 vezes 10. 90. Certo? Então 95 vezes 95 é igual a 9.025. 25, 25, 25 e assim por diante. Então o número termina em 5. Nesse caso aqui ficou 2 dígitos. Tá bom? Se você gostou, deixa o like aí no final do vídeo. Compartilha com os amigos de vocês. Se inscreve no canal para estar recebendo notificações de novos vídeos de truques matemáticos que virão para vocês aí a partir de agora. Tá bom? Até o próximo vídeo aí e se Deus te quiser. Vamos lá.